O rei Jorão de Israel, o rei Josafá de Judá e o rei de Edom partiram para atacar os moabitas, mas se viram sem água. Eliseu busca o Senhor em favor deles e declara que eles conseguirão derrotar os moabitas. Ele os instrui a construir valas que durante a noite ficam cheias de água. Os moabitas são derrotados e os israelitas só se retiram quando o rei de Moab incita seus homens a agir oferecendo seu filho como holocausto. Eu quero refletir brevemente em duas perguntas que têm a ver com este capítulo e com outros capítulos da Bíblia. A primeira pergunta tem a ver com aspectos éticos e é a seguinte. Por que Deus instruiu os israelitas a destruírem homens, mulheres e crianças, bem como o gado e tudo quanto respirava? A segunda questão tem a ver com o caráter de Deus. Como é que essa ação se relaciona com um Deus amoroso que percebe quando um pardal cai e que enviou seu filho para morrer por toda a humanidade, mas promove esse tipo de matança? Amigo e amiga, em primeiro lugar, não se pode compreender o princípio divino do amor dissociado da justiça. Não existe amor sem justiça. Um Deus que não é justo não se torna melhor que os deuses caprichosos fabricados pelos homens das nações circunvizinhas. Em segundo lugar, em sua onipotência, Deus entende os motivos do coração. Embora ele seja longânimo com a humanidade, chega um momento em que a justiça deve prevalecer e o pecado precisa ser erradicado. Um ato de justiça divina como esse ocorreu no dilúvio e há de ocorrer novamente no fim do tempo, quando os ímpios serão destruídos. Em ambos os casos, Deus, em seu amor e justiça, erradica o mal para que a humanidade possa viver em paz com o Criador. Deus ama, mas Ele é também justo. Sabe o que temos que fazer? Ficar perto dEle, para que Ele seja o nosso guia e para que Ele nos conduza para o futuro glorioso, que está preparando para cada um de nós. Bençãos do Pai Celestial para você.